Oi meus amores, tudo bom? Então, eu tô aqui agora pra fazer uma tag pra vocês do canal da Pampuertas. Desafio maquiagem em 3 minutos. Eu vou colocar aqui, não sei se eu vou saber fazer, porque eu sou péssima. Eu demoro muito pra maquiar. Eu vou colocar aqui os minutos. Como eu não tenho cronômetro, eu vou improvisar. Agora são 6h53. 6h53. 18h53. Então, 18h56. Vou colocar aqui, no despertador. Isso. Pera aí, tá gente? Que eu tô aqui embananada. Valendo... Não valendo, porque... Valendo a partir de agora. 3 minutos, gente. Pronto. Ai, gente. Vamos ver se eu vou ficar... Se eu vou conseguir, né? Pó. Meu pó que eu uso é um Avon Beige Claro. Gente, é maquiagem básica, básica dos básicos. Ai, blush, abre. Ai, blush, abre. Não acredito. Abriu. Blush dá bom também. Ai, tá bom. Agora uma sombra, galera. Uma sombra bem básica, que é o marrom. Vou passar o marronzinho aqui no olho. Ele é 3D, gente. Nem tem mais o nome da marca dessa paleta. De tanto que eu uso, eu acho que saiu. Que eu fico pegando aqui, minha moço. Ele é muito ruim. Olha. Pegar um pincel pra esfumar. É... Bob Brown. Que eu uso. Nada como o marrom esfumado, né, gente? Como diz a Pan. Agora, no meio aqui, eu pego esse branquinho pra iluminar. Branquinho aqui. Acho que dá pra vocês... E a sobrancelha também, eu ilumino com ele, ó. Minha sobrancelha tá horrível, gente. Não deu tempo eu fazer. Culpada. Trabalho demais. Ainda acho que tem tempo. Batão. Passar logo antes que acaba o tempo, né? Ele é... Brilho e sabor, gente. Ai, acabou, gente. Acabou o tempo. Então, meus amores. Olha como ficou. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Molho, marronzinho. Maquiagem bem simples mesmo. Foi o que deu pra fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se inscrevam aí no meu canal. Ah, e não se esqueça. Dia 25 do próximo mês, tem o... Encontrinho com a Pampuertas e a Bia lá no Ibirapuera. Eu vou, gente. Se você vai, curte e comente aqui falando que vai, tá? Beijo.